Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é vídeo de volta às aulas E eu trouxe 3 modelos de personalização para o seu caderno Espero que vocês gostem desse vídeo E se você quiser continuar assistindo, é só vim comigo Capa de Dunnett Vamos precisar Caderno Imagem de Dunnett Tesoura Cola Papel contact transparente Vamos começar? Recorte o desenho em volta e no centro Passe cola em todo o desenho e cole na capa do caderno Depois, encape com papel contact transparente para que não danifique nosso desenho Música 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 O que sobrar de papel contact dobe para dentro Com isso teremos um acabamento melhor Música 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 Capa de triângulo Vamos precisar Caderno Caderno Tesoura Música Fita adesiva Música Música Papel de presente Música 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 Vamos começar? Música Encape o caderno com o papel de presente Música Música Se inscreva no canal. Com papel colorido, recorte triângulos. Eu colei em fileiros, mas você pode colar do jeito que quiser. Se inscreva no canal. Para não estragar a colagem, encape com papel contact. Até a próxima. Se inscreva no canal. Para um acabamento melhor na contracapa, cole uma folha branca ou da cor que preferir. Se inscreva no canal. Capa de Wifi Tape. Vamos precisar de caderno e de Wifi Tape. Vamos começar? Retire o espiral do caderno para facilitar na hora que for colar as Wifi Tape. E depois é só colar as Wifi Tape na capa do caderno. Tchau. 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 E para fazer os furos eu usei uma chave de fenda. Para não estragar ou sujar a capa, eu encapei com papel compacto transparente. E para dar um acabamento melhor, eu colei um pedaço de folha sulfite branca. E para finalizar, reforcei os furos do espiral e montei o caderno. Então foi isso o vídeo, espero que vocês tenham gostado de ver essas três opções de capa de caderno. E se vocês gostaram, cliquem em gostei para me ajudar na divulgação do vídeo, para me ajudar na divulgação do canal. Não deixe de se inscrever nesse botãozinho vermelho que vai estar aparecendo aí no vídeo. Para receber as próximas novidades e os próximos vídeos que estão por vir. E até os próximos vídeos. Tchau!